Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Você quer saber sobre um parente inusitado dos elefantes? Você imagina que ele é imenso, grande, robusto e forte. Se engana quem pensou. Ele tem aproximadamente de 10 a 30 centímetros. E se chama Senji, o musaranho elefante. Da família do Macrocelide. Macrocelide é uma pequena ordem de mamíferos com uma única família. Macrocelide. O Macrocelide. E 19 espécies distribuídas em 4 genéticos. Os Macrocelide são animais de pequenas dimensões, popularmente chamados de musaranha elefante ou singe. Esses mamíferos tem apenas, como eu falei, de 10 a 30 centímetros de comprimento, incluindo a cauda. Todas as espécies são nativas da África, estando distribuídas em quase todos os habitats do sul-continente. Os Macrocelides são animais diurnos e extremamente ativos, mas é tanto difícil de detectar. Devido ao seu tamanho diminuto, a sua alimentação é baseada em insetos. Em outros pequenos invertebrados. Eles são extremamente rápidos, podendo chegar a 25 quilômetros por hora. Antes da definição da ordem do Macrocelide, em 1956, esses animais foram sucessivamente classificados como pertencentes à ordem Incentívora Lagomorpha. Ele é pequenininho, muito mimoso e rápido, 25 quilômetros, aproximadamente. Ele se chama singe. É um da família do Macrocelide ou Macrocelide. O Macrocelide, 19 espécies distribuídas em 4 gêneros. Os Macrocelide são animais de pequenas dimensões. Então, conheça o singe. O Musaranho Elefante.